se projeta algumas coisas e a luz brilhará em teus caminhos é literalmente isso você projeta com suas palavras com seus pensamentos e isso aparecerá no seu mundo físico só que o manual da vida fala em métodos e metáforas e histórias porque é assim que nós aprendemos com metáforas e histórias se você projetar algo com suas palavras com seus pensamentos ou até mesmo com seus sentimentos isso vai aparecer no seu mundo físico se projeta alguma coisa ele te sairá bem e a luz brilhará nos teus caminhos você se torna aquilo que mais pensa daqui a 10 anos você vai se transformar em uma pessoa a pergunta é em que a gente vai ser o que mais é vamos lá O que é isso?